Cadê as janelas que abriram para mim? Todas as vezes que cantei em serenata Eu nesta noite venho despedir enfim A meia da lua com seu clarão cor de prata Não é chorando que eu venho me despedir Dos companheiros do ar das madrugadas Meu coração só tem motivos a sorrir Nesta canção que interpreto é improvisada Amanhã mesmo eu vou seguir outros caminhos Bem diferente desse onde eu tenho andado O meu destino foi escrito com carinho A aventura de amar e ser amado Comigo vai o velho filho de seresta Doces lembranças e uma feliz mocidade Só ele sabe que minha alma está em festa Porque meus sonhos se tornou realidade Sei que é surpresa até para os parentes Ao ver o lar que construí com devoção Ninguém sabia que eu amava loucamente A criatura que roubou meu coração Adeus amigos companheiros de verdade Adeus a lua que aplaudiu que eu cantei Adeus janelas que me deu felicidade Por ser amado pela mulher que sonhei Quem tem amor sente ciúme Até do perfume da mulher que ama E pensa a todo momento E até em pensamento Ela te engana Ciúme da chuva e do vento E do alimento que ela põe na boca Eu tenho ciúme de mim Eu tenho ciúme de mim As suas roupas e dos seus amigos Eu estou sofrendo nessa doença louca Ciúme que me faz sofrer E que me faz enlouquecer Só de pensar que alguém possa me tirar você Ciúme é uma obsessão Loucura da minha paixão Será minha felicidade Será pra sempre a minha solidão Eu tenho ciúme de mim E eu tenho ciúme de mim É uma obsessão Alimento que ela põe na boca E que eu quero me criar você E eu tenho ciúme de mim Ciúme da chuva e do vento E do alimento que ela põe na boca Eu tenho ciúme, admito, das suas roupas e dos seus amigos Deus, estou sofrendo essa doença louca Ciúme que me faz sofrer, que me faz enlouquecer Só de pensar que alguém possa me tirar você Ciúme é uma obsessão, loucura da minha paixão Será minha felicidade ou será pra sempre a minha solidão? Será minha felicidade ou será pra sempre a minha solidão? Tchau Tchau Tchau